Olá meus amigos das redes sociais, eu estou aqui hoje em Fortaleza, 17 de julho de 2017 com um amigo aqui, o Marcos Túlio, é isso? Tudo bom Marcos? Correto. Marcos é estudante, não é isso? Sou. E nós vamos fazer aqui um vídeo para o meu amigo Roberto Pires. Marcos e a sua mãe, a Ana, sua mãe é a Ana, não é isso? Ela autoriza a gente a colocar esse vídeo aqui nas redes sociais? Eu acho que sim. Posso colocar? Posso. Pergunta logo para ela aí, se eu posso postar? Pode colocar esse vídeo. Então pronto, a mãe dele já está autorizando. E o Marcos Túlio me abordou aqui, vocês vejam a força das redes sociais. E o Marcos Túlio perguntou se eu era amigo de quem? Roberto Pires. Do Roberto Pires. E por que você perguntou se eu era amigo do Roberto Pires? Acabei vendo uma foto sua e com o Roberto. Sim. E eu acabei perguntando a você se você conhecia ele. E por que? Você teve um encontro com o Roberto Pires, foi? Pois é, a gente estava no shopping, eu e uma amiga minha. E eu decidi fazer uma coisa louca. No caso, foi subir pela escada que estava descendo. Sim. E descer pela escada que estava subindo. Sim. Aí eu acabei fazendo isso e ele chegou para mim e falou, eu posso gravar você fazendo isso? Aí eu, pode. Ele gravou e tal. Depois pediu para a gente bater uma foto, a gente bateu e depois postou no Facebook e me marcou. Sim. Mas ele não mandou o vídeo? Não. Não mandou o vídeo. Então, o Roberto Pires, ele ficou lhe devendo essa, né? Vamos cobrar aqui para que ele mande esse vídeo você descendo pela escada que sobe e subindo pela escada que desce. Agora, a sua mãe, a minha amiga Ana, sabe que você anda no shopping subindo pela escada que desce e descendo pela escada que sobe? Sim, sabe. Mas ela deu um carão em você, um cagafo? Sim. Deu? Botou de castigo? Sim. Não, né? Porque você sabe que escada rolante é uma coisa perigosa isso que você fez. Talvez por isso que o Roberto Pires não tenha postado o vídeo, mas eu vou pedir para ele postar. porque escada rolante não é brinquedo e mesmo, Marcos, quando ela é usada de forma correta, ela ainda causa acidentes, sabia? Inclusive, nas redes sociais, você pode ver que existem registros de acidentes de crianças que estão sozinhas na escada, de adolescentes iguais a você que estão sozinhas nas escadas e de pessoas adultas e idosas que estão andando direitinho dentro das normas de segurança, tudo direitinho, e acontece acidente. Você sabia disso? Sabia. Então você não vai mais fazer isso? Não. Não vai, né? Não. Você sabia que, parece que foi na China, eu não sei se foi na China, teve uma escada rolante que ela simplesmente afundou. As pessoas estavam nela e ela simplesmente afundou, né? Então, lógico que a gente não vai deixar de andar em escada rolante, eu ando, a minha netinha Isadora anda, minha esposa anda, todo mundo vai andar, mas escada rolante é uma coisa que requer muita atenção, muito cuidado, muita manutenção e não admite esse tipo de brincadeira, certo? Mas, de qualquer maneira, a sua brincadeira foi legal, foi leve, você não prejudicou ninguém, apenas você fez uma coisa que não deve ser feita, eu concorda? Aí a gente aproveita aqui para alertar as pessoas para que não brinquem em escada rolante, tá certo? Certo. Concorda comigo? Claro. Veja bem, eu não estou lhe dando nenhum carão, não, não estou lhe dando nenhum pito, não, só estou conversando com você sobre segurança. Então, vamos pedir para o Roberto Pires colocar esse vídeo, se ele ainda estiver lá nos arquivos dele, porque esse vídeo aí vai servir para mostrar o que não deve ser feito, não é isso? Então, faça aí as suas considerações finais ao Roberto Pires e aos seus colegas da internet. Bom, não sei o que falar, então. Fale só que use a escada rolante de forma correta. De forma correta, por favor, não vamos se machucar. Um abraço.